Olá caros amigos do youtube, vocês estão no canal frutos cerrado e plantas medicinais hoje eu estarei apresentando para vocês um dos frutos muito saborosos do cerrado que é conhecido por mamacadela pessoal, quando está verde né, fica dessa forma aí mas quando está maduro pessoal, fica assim, aqui está de vez na realidade eu vou caçar um bem madurinho, vou estar provando e dizendo sabor para vocês lembrando que a mamacadela pessoal, é um fruto aí também conhecido por bureré em muitas regiões, inclusive aqui no sudeste tocantinense, as pessoas retiram as cascas porque é considerada como depurativo do sangue, e na realidade com certeza pessoal porque ela é rica em ácidos graxos, é uma planta de alto poder rejuvenescedor da pele, dos olhos e dos cabelos e além de tudo isso pessoal, muito bem saborosa, se a população soubesse, plantaria, cultivava essa planta porque ela é bem saborosa, provando aqui meus amigos, tem um sabor adocicado não é amargo, não é apertento, não é azedo, é uma planta que é tipo como se fosse um chiclete você masca né, e ela vai derretendo lentamente na sua boca, e o mais interessante é que você pode engolir e estará ingerindo aí todos os benefícios que essa planta produz pesquise aí pessoal, mamacadela né, e vocês vão ver todos os benefícios aí para a saúde né, da pele né ela ajuda também no clareamento de manchas e cicatrizes pois é, gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscreva em nosso canal problemas de espinha, também mamacadela pessoal olha só, o fruto rejuvenescedor fique com Deus, deixe seu like e se inscreva em nosso canal e se inscreva em nosso canal